AAAAAAAA! Lindinha, isso foi espetacular! É, acho que foi! Até que esse braço aqui é bem legal! Mandou bem, lindinha! Bate aqui! Esse soco foi... Irado! Mas o que que é isso? É, acho que a hora do almoço acabou Mas a polícia não conseguiu pegar, então eu usei o longo braço da justiça Eu tô falando do bracito Ai, tá, lindinha, a gente sabe O bracito Ah, não, passamos do ponto Sem problema, eu dou um jeito Ai, eu fiquei tonta Lindinha, isso foi muito perigoso Mas paramos no ponto Eu acho que você tá exagerando um pouquinho com esse braço novo O nome dele é bracito Tanto faz O bracito ajuda as pessoas Além disso, ele é o cara mais feliz daqui Ele parece perigoso pra você? Oi, salsinha Bom trabalho, bracito Será que a lindinha presta atenção no que ela fala? Lindinha, a menina que eu estava querendo ver Ah, oi, professor Quer a ajuda do bracito pra alguma coisa? Talvez pra distribuir justiça nas ruas Ó, eu vi várias portas lá fora que ainda estavam inteiras Na verdade, está na hora de tirar o suporte Mas o quê? É isso aí? Já faz seis semanas Já está curada Não! Finalmente as coisas vão voltar ao normal E já pode parar de tratar esse treco como se fosse seu amigo O quê? Mas eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo O bracito é o meu melhor amigo Vocês não podem tirar ele de mim Já se perguntaram? O que é a amizade? Ai, vai começar Será que é o navio sobre o mar amigo Balançando nas ondas do oceano? Dizendo oi pras gaivotas? Resolvendo mistérios Ou é um submarino Mergulhando mais e mais fundo no mar da compreensão E ainda assim dizendo oi pras gaivotas Que estão em seu próprio submarino E além disso Lindinha, para de enrolar Tá na hora de tirar esse suporte Não! Você tá com inveja! Tá todo mundo com inveja? Isso não tá dando certo Eu não acredito Como podem fazer isso? Primeiro me dizem que sofreca demais E aí com o bracito dizem que fique forte demais Aí dizem que eu falo sozinha demais O bracito não é perigoso! Olha, um cãozinho de graça Eles estão com inveja São todos uns fracotinhos Fracotinhos! Fracotinhos! Oi, lindinha! Eu não sou fracotinha! Não, Rita Não pode deixar o Ratazana Você é meu grande amor Corre, Rita! Se salva!